Você sabia que a neurociência está presente no seu dia a dia? Não? Vou te explicar tudo isso depois da vinheta. Continua comigo. Lens e Tentamão, com vocês, Suribam Tata! O interesse de muita gente pela neurociência começa quando a pessoa percebe que é possível relacionar esse conhecimento, a neurociência, com praticamente tudo o que acontece na sua vida. Pois é justamente essa a intenção deste vídeo aqui, te mostrar como a neurociência está conectada com o seu dia a dia. Eu vou falar um pouco sobre como a neurociência explica os momentos do nosso dia a dia. Que tal começar pelo nosso sono? O que você acha? Quando você dorme, o cérebro permanece incrivelmente ativo. Se você não sabia, fique sabendo disso. E uma das suas funções nessa hora é remover as toxinas que ela acumula durante todo o nosso dia. Pesquisas já mostraram que quem não dorme bem, não tem um sono regular, tem grandes riscos aumentado de desenvolver depressão e outras doenças. A falta de sono tem uma estreita relação com o humor e a maneira como você encara a sua vida e o seu dia a dia. Depois você acorda, passa pela sua rotina matinal, vai para o seu trabalho e se concentra em algumas tarefas ou em uma única tarefa. Nesse momento, ocorre o processo no cérebro que permite focar e filtrar as distrações. É um processo de mudança no comportamento dos neurônios, que ocorre no neocórtex. O mais interessante é que a neurociência já observou que essa mudança é extremamente seletiva. E além disso, ela está relacionada com a percepção do indivíduo em relação a determinadas atividades e tarefas. É por isso que é um grande erro procrastinar uma tarefa esperando a motivação chegar. O correto é começar a atividade mesmo se sentindo distraído e sem vontade, pois o cérebro se encarrega de alterar o comportamento dos neurônios para aumentar a sua concentração e assim, por consequência, o seu engajamento. Continuando a jornada, você passa a manhã trabalhando, até que chegando perto do meio-dia, sente fome. Acontece ou não acontece? A sensação de fome é causada pelos hormônios, mais especificamente pela grelina, conhecida como hormônio da fome. Os hormônios, eles não estão no campo do estudo da neurociência, mas vão impactar o funcionamento do seu cérebro diretamente. Está tudo interligado de uma certa forma. O que ocorre é que quando você tem fome, a capacidade do seu cérebro de controlar as emoções e de se concentrar nas tarefas diminui significativamente. Então é hora de almoçar, para não prejudicar o desempenho no trabalho. E o que acontece depois de comer? Bom, aí é outra história. O cérebro recebe uma mensagem bioquímica relacionada à saciedade. Isso quer dizer que a sua capacidade de atenção e concentração é restabelecida na mesma hora. Será? Não exatamente. Vai depender da qualidade da sua refeição. Estudos já demonstraram, por exemplo, que depois de consumir comidas com mais açúcar ou uma refeição farta demais, os níveis de atenção tendem a cair. Mas cai por um certo tempo, afetando os seus processos cognitivos. Então, a não ser que você tenha a possibilidade de tirar aquele cochilinho depois do almoço, priorize sempre refeições mais leves. Seguindo o expediente, chega uma hora em que a cabeça começa a pesar e você se sente mentalmente fadigado. Sim ou não? A fadiga chega. Isso é completamente normal. O ser humano, ele não foi feito para desempenhar tarefas que exigem demais do cognitivo durante todas as horas em que nós estamos acordados. O que ocorre nessa hora é que o cérebro fica extremamente sobrecarregado pela quantidade de estímulos que recebeu ao longo do dia a dia. E muitos estudos já induziram, de uma certa forma, esse estado de fadiga mental, também chamado de Brian Fogg. Em pessoas submetidas a tarefas que exigiam muita concentração, se bateu o seu horário e você já resolveu as principais pendências do dia, encerre o seu expediente e descanse a sua cabeça. Esse descanso mental é extremamente importante. Um problema comum, porém, é que a fadiga mental tem atingido muitas pessoas bem antes do fim do expediente. Uma das explicações é que os estímulos que essas pessoas submetem ao cérebro ao longo do dia vão muito além das tarefas de trabalho. Você sabe do que eu estou falando, por exemplo? Será que você desconfia? Não? Então vou citar alguns nomes para você aqui. WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok e também YouTube. São fontes de distração que produzem muitos estímulos e são capazes de drenar a sua energia mental muito rapidamente, mas muito rapidamente mesmo, antecipando a sua fadiga mental. Então eu encerro aqui esse vídeo sugerindo que você revise a sua rotina sob a luz da neurociência. Está tendo boas noites de sono? Sim ou não? Vai respondendo essas perguntas. Tem se alimentado bem? Sim ou não? Perde muito tempo com mídias eletrônicas altamente estimulantes que prejudicam o seu foco no que realmente importa e interessa para você? Redeseie seus hábitos e tenha um dia muito melhor e muito mais produtivo. Quer mais dicas para uma rotina mais positiva e eficiente? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, lembrando que esse é o quarto episódio da série sobre neurociência. Outros três já foram postados aqui no canal, então procure esses vídeos e acesse Maratone, esses quatro vídeos sobre neurociência. Certamente terão descobertas muito importantes que vão contribuir para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo sobre neurociência. Deixa o teu comentário aqui abaixo do vídeo e a gente se vê até mais. Até breve!